Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Lari e hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de um HD bem antigo da Seagate, que inclusive veio com uma cartinha. Então, sem mais demora, vamos para o vídeo. Bom, então esse HD foi a cliente Milene que encaminhou pra gente, ela é lá do Rio de Janeiro. Esse dispositivo é um modelo da Seagate, Baracuda 7200, e um modelo bem antigo. Aqui no datacode dele, dá pra gente ver que ele é do ano de 2010, então fazem quase 13 anos aí desde a fabricação dele. E por ser um HD mecânico, evidentemente, depois de um longo período como esse, ele já iria apresentar alguma falha. Então, como a cartinha eu mencionei pra vocês, vamos estar entendendo um pouco o que a cliente deixou de detalhes pra gente. Bom, então eu vou resumir pra vocês um pouco da cartinha da Milene. Aqui ela falou, né, gostaria de tentar recuperar os dados desse HD. Ele começou a apresentar erros, né, que acabaram por deixá-lo reconhecível pelo Windows. É um dispositivo bem antigo, com muitos anos de uso, ele foi danificado depois de uma queda de energia. Ela disse também que o HD tem 1TB e tem muito pouco espaço livre, né, então ela usava aí bastante armazenamento. Não teve queda, não está fazendo barulho, ela falou que tem alguns riscos na lateral, mas são de uso mesmo, né. Aqui do outro lado, ela menciona também que tentou usar um software de recuperação, mas não teve sucesso, ela não chegou a passar nenhuma assistência, o que é um detalhe bem importante também, né. Ela disse que queria muito recuperar fotos do gatinho dela que faleceu, várias fotos, planilhas, arquivos de PDF e tudo que for possível. Então, em geral, ela quer recuperar aí um sentimento, né, principalmente fotos de lembranças que ela tem. Bom, então vamos pra análise do HD. A cliente mencionou que não notou nenhum barulho, e é isso que a gente vai confirmar agora nessa análise. Normalmente, a análise tem vários caminhos, né. Aqui, fazendo o teste, a gente vai perceber se será, né, por exemplo, um caminho mais simplificado, ou se o dispositivo estiver fazendo um barulho, por exemplo, estranho, de algo quebrado internamente, provavelmente a gente já vai ter que direcionar ele pra sala limpa. Então, vamos ligar aqui numa fonte pra perceber qual o barulho que ele está apresentando. Vamos lá, então. Esse aparelho está tudo certinho. Vamos conectar aqui a fonte ao HD, ligar a fonte, e vamos perceber se ele está fazendo algum barulho diferente. Aparentemente, um barulho normal, de rotação, nada quebrado. Então, aqui, a gente seguiria pra um caminho de análise que não envolve a sala limpa e a abertura do HD e afim. Bom, então vamos pra uma segunda etapa de análise. A gente já viu que o HD não está queimado, ele não apresenta nenhum barulho diferenciado de algo quebrado internamente. Então, a gente vai ver, né, se realmente o que o cliente comentou está correto, o que ele não reconhece. Vamos testar ele no computador e ver como que ele se compõe. Então, a gente vai conectar o HD em uma case externa. Vamos ligar aqui o dispositivo. Aqui o explorador já está aberto. Um HD que funciona normalmente, ele abriria aqui em 3, 4 segundos. Ele está piscando aqui, ó, a luzinha. Mas, até então, não reconheceu nada aqui. Vamos, então, progerenciar e ver como ele se apresenta. O gerenciamento de disco. Aqui ele está procurando, né? E parou de piscar a luz aqui, ó. Realmente, aqui ele está demorando bastante para abrir algo, né? Vamos ver como ele se comporta num software de recuperação, né? Eu vou tentar abrir aqui. Aqui ele volta a piscar, ó. Possivelmente porque a gente está tentando abrir um programa, né? Mas, nada responde aqui. Nenhum dos dois abrem, né? Então, isso já evidencia para a gente que o HD tem um defeito. Ele não reconhece. Então, agora, né? Sabendo disso, a gente vai ter o funcionamento do nosso computador depois que desligar aqui o dispositivo da máquina. Por quê? Tudo travou. Nada entra, né? Então, a gente vai desligar aqui o dispositivo. Olha, ele ainda está piscando. Nada abriu. Vamos ver, né? Desligando como a nossa máquina vai se comportar agora. Abriu o programa. E o gerenciador também. Então, sabendo que ele não reconhece, vamos avançar com a nossa análise. Bom, visto que esse HD já tem mais de 10 anos aí, né? A nossa próxima etapa aí seria ver se tem alguma coisa na placa. Então, alguma oxidação, alguma sujeira que está impedindo da gente ter o reconhecimento do dispositivo no computador, né? E, enfim. Então, a gente vai fazer uma análise na placa dele. Aqui dá para a gente perceber, ó, que essa placa nunca foi mexida, né? Está até com o lacre de fabricação. Aqui no microscópio, ó, dá para a gente ter essa noção também pela marca do parafuso, né? Aqui não tem nenhuma marquinha de chave. Então, ele nunca foi nem aberto. Então, a gente vai abrir aqui, né? Essa plaquinha, romper o lacre e ver qual está a situação dessa placa PCB. Então, aqui nós já temos a placa PCB, né? No microscópio e já conseguimos perceber vários pontos nos contatos, né? Com sujeira, misturado com oxidação. Então, esses são os contatos de comunicação da placa com o HD. Esses mais douradinhos, né? Estão normais. E esses com essa sujeira, esse pretume aqui, né? Já indica que tem uma boa sujeira. Então, a gente vai fazer uma limpeza aqui, ó. Mexendo com essa própria ferramenta, já dá para ver a sujeira saindo, ó. Então, a gente consegue já ter uma boa limpeza. Então, vamos conectar esse HD novamente no computador para ver se teve alguma diferença? Bom, vamos ver, então, se teve alguma diferença testando no computador ou se está igual estava antes. Aqui, aparentemente, não apareceu nada ainda, como antes, né? Vamos fazer o mesmo processo que a gente fez anteriormente. Piscando a luz aqui, igual antes. Vamos abrir o software. E aparentemente, o dispositivo se encontra da mesma forma que estava antes. Com o defeito, ele não reconhece. E o mesmo desfecho. Então, como vimos, o dispositivo permanece da mesma forma. Com ou sem limpeza, ele não reconhece, traba todo o nosso computador e a gente não tem acesso aos dados. Então, a gente vai para uma etapa bem mais avançada, que é o uso de hardware. E para este caso, a gente vai utilizar um hardware específico, que é a PC-3000 portátil. Aqui, já estamos na ferramenta e vamos gerar, então, um diagnóstico para ver como esse HD está se comportando. Então, vamos ligá-la. O HD já apresenta um barulho de inicialização. Ele já até reconhece aqui, ó, o modelo, o serial, a capacidade. Então, a gente vai efetuar aqui um check-up automático. Então, aqui, olha, a ferramenta já começou a apresentar alguns erros, né? Tem esse sinal de atenção aqui, já demonstrando algumas falhas. Então, aqui, a ferramenta realmente acusa uma falha no acesso à área de dados do HD. Então, vou imprimir um report para entender melhor aqui esse caso. Bom, então, com base no diagnóstico que nós temos aqui, e agora, a gente vai tentar executar alguns comandos pela ferramenta, né? Via porta terminal, que é esse conectorzinho aqui do HD. Então, vamos fazer esses procedimentos para tentar sanar essas falhas aí. Já executei os comandos para correção via terminal, e agora, a gente vai tentar criar uma cópia, né, física do dispositivo, desse daqui que está com defeito, para um HD limpo, né, de mesma capacidade, né, que é 1TB. Então, eu vou conectar no computador e vamos fazer este procedimento. Então, agora, né, eu estou mapeando todas as falhas. Então, se tiver alguma, né, com problema, eu consigo, durante o procedimento, né, parar, recomeçar. Aqui, a gente consegue ver até o andamento, né? Então, nesse momento, tem um controle total deste HD. E agora, nós temos boas notícias. Aqui, a gente já vê, né, o processo, a etapa de clonagem do dispositivo, as cabeças de leitura percorrendo aqui, né, os dados já sendo aí captados para esse novo HD. O HD está piscando aqui. E já estamos finalizando, né, a etapa aí de tentativa de recuperação dos dados da cliente. Bom, então, você acompanhou aqui comigo um caso de uma falha bem comum, que está sempre acontecendo com HDs muito antigos, mecânicos, né, como é o caso da nossa cliente Milene. Uma coisa muito importante, se você prestou atenção, foi que a cliente encaminhou o dispositivo com muito cuidado, uma cartinha descritiva, toda a preservação, que é o que a gente sempre recomenda para os nossos clientes. Então, você, né, que deseja encaminhar um dispositivo para nós, lembre-se que a preservação é um ponto primordial para a gente ter êxito na recuperação dos seus dados, como foi no caso da nossa cliente Milene. Então, Milene, um abraço para você. Muito obrigada pela confiança aí no nosso trabalho, né? Você que assistiu o nosso vídeo até aqui, siga a gente nas redes sociais, que vão estar aqui embaixo. Entre em contato com a gente nos telefones, que vão estar aqui também, nosso site. E eu te encontro no nosso próximo vídeo. E aí